Música Bom dia! Um ótimo dia pra você toda semana, todo dia de folga Hoje estou chegando de vento em polva com muito gás Pra levar muita informação pra você que está aí do outro lado Vou dar outro bom dia Bom dia! Você que está aí acompanhando a gente Muito obrigada pela audiência Você que está aí nessa semana Que semana show de bola Uma semana que vai começar mais um ano aí Com muita alegria, com muita realização Tenha fé, tenha confiança Que tenha força de vontade Porque essa semana promete Faz os planos, coloca tudo no papel E vai só riscando no decorrer do ano Porque tudo de bom e tudo de maravilhoso vai acontecer Se prepare porque esse é o seu ano Esse é o nosso ano Então vamos lá A gente está começando o programa com muita animação Com muita alegria E com muita informação pra você que está aí do outro lado Hoje o programa tem uma série de surpresas Semana, se Deus quiser, vai ser bem light Bem tranquila pra você que está aí do outro lado Começar o ano com o pé direito Terminar esse ano de 2014 Começar 2015 com o pé direito E com muita animação Vamos lá minha gente Acredite Confie que a gente está aqui é pra isso Deixa eu mandar um beijo muito especial Pra Vanessa Goldin Vanessa Nunca mais eu consegui mandar meu beijo Peixinho Coração Explode Que eu nunca mais consegui largar o jornal Mas um beijo pra você Vanessa Goldin Pra toda a família Um beijo também pra Maria das Graças De Petrópolis Quem está mandando é a Ágata Um beijo especial Não posso deixar de mandar o beijo da Marina A mãe do meu querido Adriano Pregentino Preje Saudade, viu Marina Obrigada pela audição Que ele já me disse que você assiste o programa todos os dias Valeu, hein E um beijo também pra Raíssa Lima Beijo Que eu tenho certeza que está assistindo Não está dormindo uma hora dessa Não está de ressaca Não passou a noite toda acordada Está assistindo o programa Tenho certeza absoluta Beijo pra você Você que está aí do outro lado Não se esqueça de participar conosco Pelos nossos telefones 3307-1951-3307 3952 O nosso WhatsApp Agora com um novo número Atenção Apaga aquele Registra o novo Que a gente vai começar O ano de 2015 aí Já com um telefone novo Atenção Olha o número 98116-3529 Mais uma vez 981-16-3529 Muito obrigada por tudo Minha gente Vamos lá Vamos acompanhar nosso agora impresso de hoje Edição de número 981 Dá um look aqui Esse é o nosso agora impresso de hoje Que destaca a manchete aqui Ex-presidiário rouba carro É preso E morre em delegacia de Iranduba É um destaque também no nosso programa hoje Você que está aí do outro lado Fique atento E a segunda-feira Não podia ser diferente O nosso agora impresso Traz oportunidades de emprego São 195 vagas Toda segunda-feira tem o caderno de empregos E nessa segunda-feira também 195 vagas Você quer começar aí O ano de 2015 com o pé direito Empregado Mais do que arrumar um emprego É importante que saiba Se manter o emprego Ter paciência com os colegas de físico Que a gente sabe que todo lugar tem Ter tranquilidade Manter o emprego aí Com muita boa vontade Bom humor Está aqui o nosso agora impresso de hoje E tem empregos para dar Olha Até dizer chega 195 vagas Não é possível que você não se encaixe Em uma dessas vagas Tem que acessar aqui o site Mandar um currículo Você que quer participar do caderno de empregos Mande um currículo Jornalagora Arroba Em tempo .com.br O currículo tem que ter Foto Fique atento aí Que esse é o nosso agora impresso Com muitas informações Toda segunda-feira Caderno de empregos Tem o nosso portal em tempo Diretor Dá para falar do nosso portal em tempo? Dá Então vem aqui comigo Carlinhos Vem aqui comigo Eu vou falar do nosso portal em tempo Que é onde você Além de acessar as informações online Você também pode ver o programa Assistir os jornais As matérias Do nosso jornal em tempo Olha aqui Destaca também aqui Todas as edições Do nosso Amazonas em tempo Sobe um pouquinho por favor diretor Hoje nós estamos sob direção De Eduardo Asfora Sobe um pouquinho aqui Todas as edições do nosso Amazonas em tempo E também tem as edições do agora Você que quer saber aí O que aconteceu no nosso agora impresso Das edições anteriores Fique muito bem informado A gente traz aqui Olha um destaque Do dia a dia Servidores do Emoan Protestam contra a anulação de eleição Clica aí diretor Vamos clicar aqui Olha Cerca de 150 servidores Da fundação Emoan E hemoterapia do Amazonas Fazem um protesto Em frente à sede do governo Já está lá Já está lá a notícia Quentinha Aconteceu hoje de manhã Viu Hoje cedo aconteceu Essa manifestação Lá na sede do governo Já está No portal em tempo Porque o portal em tempo É atualizadíssimo Cadê diretor? Clica aí Está noticiando também O incêndio Que aconteceu Hoje de manhã Também Olha lá na matinha Que também foi a notícia De hoje O diretor está abrindo Olha aqui Todas as informações Do dia Já online Ligadinhos Para você que está aí Acessando o portal em tempo E daqui a pouquinho Todas essas informações E muitas outras No nosso agora Você fica aí do outro lado Aguardando Que daqui a pouco A gente vai trazer mais informações E também vai ter Dica de moda Vai ter dica De um penteado Bem legal Para o Réveillon Dica de maquiagem Está todo mundo aqui Já na expectativa Esperando para entrar aqui Trazer para você Para você passar o Réveillon Passar o ano novo Além de com muitos planos Tem que ter planos Porque a vida sem planos Acabou-se Tem que ter muitos planos Também passar o ano novo aí Bem arrumada Com cabelo na moda Maquiagem festa E uma roupa também Show de bola Você que está aí Muito obrigada pela audiência Fiquem ligados Porque a gente tem Muitas informações E olha só os destaques Que o programa de hoje Está reservando para você Mortes violentas No fim de semana Homem é morto Com um tiro Na nuca No Campos Sales A polícia suspeita De acerto de contas E ainda Em Iranduba Preso é assassinado Por colega de cela Ele foi asfixiado E ainda Crime passional Mulher tenta matar Marido E depois até a fogo Na própria casa O caso foi na zona sul De Manaus E a gente mostra Como foi a movimentação Nas saídas e entradas Da cidade Na volta do feriado Olha só o pessoal Que resolveu passar aí O Natal Em outra cidade Nos municípios aí Do interior Voltou esse domingo E a gente vai mostrar Como é que foi Essa movimentação E traz também Para você A denúncia Da comunidade No Amazonino Mendes Moradores reclamam Que posto de saúde Que deveria atender A população Está abandonado Fiquem ligados Porque o Agora Desta segunda-feira Já está no ar 11 horas e um minutinho Estamos de volta Você que está aí do outro lado Muito obrigada Pela audiência Liga para a gente Ou manda sua mensagem Pelo nosso WhatsApp 98116 É isso mesmo 3529 Quando eu decoro o número Muda o número Aí depois dizem Que a pessoa não consegue Fazer nada Vamos lá minha gente Você que está aí do outro lado Passou o feriado Deixa eu adivinhar Foi lá para Iranduba Foi lá para Rio Preto da Eva Presidente Figueiredo Foi passar esse feriadão Do Natal Com a família Lá no interior Está voltando E já tem gente Indo de novo Olha só O feriado de Natal A movimentação Foi intensa Nessa volta aí Do feriado Tanto na entrada Para a cidade Quanto na saída Porque tem gente Que já está indo De novo Passar aí Esse ano novo Essa semana do ano novo Com a família no interior E olha que a movimentação Aí foi intensa Nas rodovias e estradas da cidade Vamos ver Aqui na tela Vem aqui comigo Nesse último domingo do ano A movimentação aqui Fila quilométrica Segundo as informações Daqui da Polícia Rodoviária Logo Aqui na barreira Que liga AM010 E a BR174 Estão sendo esperados Um volume de Manaus Para quem vai para esses lugares Mais de 20 mil carros Devido ao feriado Está acontecendo Nós estamos fazendo a fiscalização Mais em licenciamento Pneus sem condições de uso E lotação excedente Este grupo de motoqueiros Sabe bem os perigos Enfrentados nas estradas A atenção sempre tem que ser redobrada A estrada assim Não colabora Muito buraco Muito buraco Felizmente Às vezes tem uns que caem Não conhece a estrada Não está acostumado a ir Aí acaba pegando Esses buracos Nas curvas E acontece também De carro Desviar de buraco E puxar para outra mão Por causa disso Então está precário Para quem tem acesso Pela BR319 Por balsa ou barco A movimentação Foi mais tranquila Mas segundo a Polícia Rodoviária Federal A atenção foi para Quem ingere bebida alcoólica Muitas pessoas Vindo do careiro Do careiro Castanho E gente vindo alcoolizada Com nível de álcool No sangue E a gente está Intensificando Os testes de alcoolemia E a gente pede Para que evitem Pegar a direção Tendo ingerido Bebida alcoólica Nas saídas Da ponte Sobre o Rio Negro E na rodoviária De Manaus A movimentação Foi normal Para o feriado Do fim de ano A gente vê aí O fiscal aí Da Polícia Rodoviária Federal Dizendo nível de álcool No sangue E às vezes a gente tem Até o nível de sangue No álcool De gente que bebe tanto São 11 horas e 4 minutos O principal dessa história toda Que a gente traz para você Não só a saída Quanto a entrada na cidade Você acompanha aqui Todo esse percalço Que as pessoas passam Principalmente com estradas Ruins Com buracos Com má sinalização Muitas vezes a gente encontra Isso pelas nossas estradas Mas principalmente Não beber Porque quem bebe Acha que vira super herói Quem bebe Acha que não perde reflexo Que está vendo tudo Está vendo 4 carros Na frente Só tem 2 Está vendo 4 E acha que está tudo bem Não, não fico bêbado A bebida em mim Não faz efeito Faz efeito sim Então antes de mais nada Antes de tudo Nesse período Em que está todo mundo Se confraternizando Está todo mundo de bem Com a vida E acha que pode beber demais E acabar dirigindo Tomem cuidado Não façam isso Pega a família aí Junta todo mundo Fala Eu sou o amigo da vez Eu não vou beber Que eu vou ter que dirigir o carro Vou ter que fazer a viagem E principalmente Manter aí Esse controle E respeitar a lei seca Atentem A lei seca não está aí Porque é chata Porque os órgãos públicos Querem acabar com a festa de ninguém Não A lei seca existe Para poder manter As pessoas vivas É por isso que a lei seca existe E principalmente também Manter o limite de velocidade Se existe um limite de velocidade Também é para poder manter A segurança das pessoas Porque ninguém sai voando por aí Só quem voa Por aí É o Superman E o Superman não existe Na realidade Desculpa as crianças Que acreditam que o Superman existe Tenho uma má notícia Para dar para vocês O Superman Não existe Não existe Homem-Aranha Não existe também Não existe Tomara que o Nicolas Que é o filho do nosso Eduardo Asfora Que está nesse momento Dirigindo o programa aqui Esteja dormindo Para ele não ter essa decepção Às vésperas do Réveillon Agora Papai Noel existe Papai Noel deixou presente Para você embaixo da cama Quando você for adulto Você vai conhecer o Papai Noel Vai saber direitinho Ganhar amor Ganhar amizade Ganhar uma série de coisas Está esperando uma presente Do Robson Teixeira Também O Robson Teixeira Também está esperando o meu ainda Olha só gente Voltando aqui Mantenham a atenção Nas ruas No trânsito E principalmente Exijam a atenção Quem vai andar Quem vai pegar aí Balsa Quem vai pegar a voadeira Vê direitinho Quem vai andar de barco Vê por favor O colete salva vidas Atentem para tudo isso Nada de perder a vida E começar a dormir 15 morto Olha só Fique atento Vamos ficar vivos Vamos ficar bem E vamos ficar com saúde Olha aqui Ônibus Também tem que manter a velocidade O motorista Chamar a atenção do motorista Do ônibus Que é profissional E mais do que ninguém Tem que saber Respeitar as leis de trânsito Digo mais uma vez Para vocês As leis de trânsito Não estão aí Para encher o saco de ninguém Está aí para salvar a vida São 11 horas e 6 minutos Vem aqui comigo Opa Eita Tô Tu pensa que eu não sei Carlinhos Carlinhos Tu pensa que eu não sei Que tu está escondendo o cofre Junto com a Daiane Tu sabe onde está Descobre Porque daqui a pouco Esse pessoal começa a piscar Essa luz aqui Eu vou ficar louca Amaral Augusto Não está nem aqui Para me socorrer Você que está aí do outro lado Vem aqui comigo Que eu tenho uma super dica Presta atenção Presta atenção Que eu tenho uma dica Para você Vem cá Eita Estou feliz com o meu corpo Farmácias Angélica Foi diretor Abandonadas 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 É isso mesmo A gente vai ver Essa situação toda Agora Aqui na tela Nossa equipe Tinha lama Tinha lama Tinha aquelas pontes Da calçadas De forma improvisadas Data de início Essa enchente Com muito sacrifício Levantou O documento de entrega das unidades habitacionais Foi emitido pela CEPROR E assinado pelos moradores Em 17 de abril de 2012 Em um dos trechos Diz que O imóvel Pode ser imediatamente Ocupado E se encontra Em boas condições De habitabilidade E com todos os equipamentos Hidráulicos necessários E em perfeito funcionamento As ligações De água E energia elétrica São por conta Do morador Bem como O pagamento De impostos Contribuições E ou taxas Marineide Já tentou Fazer cadastro Na SUAB Mas não conseguiu Porque no sistema Aparece que Ela já recebeu Benefício Resultado Continua Sem ter onde morar Todos nós Precisamos Se vê um benefício É para ser entregue Para as famílias carentes Não para estar Naquele mato Como está ali Porque ali só está Tendo cobra Jacaré E alagação Ia ter uma taxa Se a gente não pagasse O nosso nome ia ficar Na SPC Serasa E eu creio que é por causa disso Que o nosso nome está Desde janeiro Quando estivemos no local Apenas uma coisa mudou O terreno agora Está cercado E por aqui São os gados Que tomam conta Com muita dificuldade Enfim A gente conseguiu Chegar aqui Bem perto das casas A gente vai tentar agora Entrar em uma delas Para mostrar Qual a situação E o acesso Aqui é bastante difícil Nem escada Tem para a gente subir Mas a gente vai tentar Aqui mostrar Como que essas casas Estão pelo lado de dentro A gente conseguiu subir Aqui por uma espécie De andame E aqui a gente vê Que a casa está Completamente abandonada No assoalho Muito barro Aqui na parede Olha Marcas da última enchente A água veio Aproximadamente um metro Aqui no banheiro Somente um vaso sanitário E aqui onde a gente está agora Seria a sala Aqui a cozinha E logo aqui Olha Dois quartos Que são usados Somente pelos morcegos O terreno Onde as casas Foram construídas É particular O irmão do dono Diz que ele foi comprado Pela prefeitura Como contrapartida Do município Mas até agora Não foi pago Se o prefeito pagasse Ele já tinha liberado Tudo Que ele não precisa disso Que ele tem casa Para morar Nós todos Temos casa Para morar Agora os outros Que precisam Agora só que o problema Aqui que o pessoal Quere as casas E fica roubando as coisas Levando tudo O caso foi levado Ao Ministério Público Do Estado Enquanto isso Essas pessoas Improvisam um local Para morar Esta cozinheira Seria uma das beneficiadas Hoje Mora embaixo Do assoalho De uma vizinha E paga 100 reais mensais Ao ver de perto Uma das casas Que poderia ser dela Se revolta Para mim Elas estão É perfeito É um palácio Isso daqui Para mim Se eu pudesse Entrar aqui Agora eu ia entrar Está chegando a cheia Olha essas casas aqui Tudo abandonadas E eu vou ficar De barra da outra casa lá Até eu conseguir Um dinheiro Para mim fazer Uma casinha Para mim Porque eu não estou Tendo ajuda de ninguém Isso é uma revolta Para mim Deixamos Careiro da Várzea Na esperança De que 2015 Seja melhor E as mudanças Para a população Continuem Olha eu vou falar Uma coisa para vocês Aqui Todo mundo se aborrece Quando paga imposto Todo mundo se chateia Porque é muito imposto Eu por exemplo Tenho que pagar imposto de renda Todo mundo tem que pagar Imposto de renda Fazer recolhimento Torcer para ter restrição No ano seguinte Mas eu vou dizer Uma coisa para vocês Se eu pagasse Meu imposto de renda E visse Que todo esse dinheiro Que a gente paga É de imposto Não só imposto de renda Tem imposto predial Territorial urbano O famoso IPTU Imposto sobre serviço Imposto sobre circulação De mercadoria Uma série de impostos Que a gente só vê o pagamento E no final das contas Todo esse dinheiro Que é recolhido Porque veja só você Roberta Cunha Foi lá no Careiro da Várzea E trouxe a informação De que pelo menos Meio milhão de reais Meio milhão de reais Foi quanto foi gasto Nessas casas Se esse dinheiro Que é do meu imposto Que é do seu imposto Do imposto do seu Carlinhos Do imposto aqui do Franklin Se esse dinheiro Servisse efetivamente Para atender A essas pessoas carentes Eu pagava esse imposto Feliz da vida Pagava ou não pagava Franklin? Pagava esse imposto Feliz da vida ou não pagava? Pagava O Franklin está dizendo Que sim com a câmera Pagava Tenho certeza absoluta Que todo mundo aqui Que visse uma estrada Bem retinha Parecendo um tapete Um serviço de água Luz Saneamento básico Ok Todo mundo ia ficar feliz Da vida em pagar imposto Olha aqui Dois milhões de reais Presta atenção aqui Isso aqui Foi quanto foi gasto Essa obra Agora escuta só uma coisa Aqui para vocês Que estão aí em casa Prestem atenção Eu ia ficar feliz da vida Mas não Esse dinheiro está jogado fora E as pessoas Que precisavam morar Nessas casas Que derrubaram Demoliram suas casas Para poder morar E habitar nessas residências Acabaram tendo que gastar O dinheiro Que era para comprar Uma geladeira nova Para comprar Um fogão novo Para comprar tudo isso Depois é Eduardo Esse valor aqui Volta aqui Esse valor é da feira Esse valor Que você mostrou aqui É da feira O valor das casas Foi meio milhão Que a Roberta passou aí Na matéria E disse E deu essa informação Então presta atenção Dois valores Nós estamos trabalhando aqui Quase dois milhões de reais Que é o valor da feira Que não ficou bom Porque mostrou lá Tudo quebrado E o valor das casas Meio milhão de reais Aí veio o seu Raimundo O seu menininho lá Que quebrou a casa toda E teve que construir outra Que podia comprar Uma geladeira nova Um fogão novo Uma cama nova Ter condição de vida E dar condição de vida A sua família Tá fazendo o que? Tá tendo que começar do zero Tá tendo que construir tudo de novo Porque o prefeito Não pagou o terreno Porque o prefeito Que era para dar A contrapartida Dos seus eleitores Nós estamos falando De eleitores Nós estamos falando De pessoas que moram Em Careiro da Vaz E que votam Essa Qual era a parte Da prefeitura Dar o terreno Que aí o ministério Das cidades Vinha lá E construir as casas Só isso que tinha que fazer Não pagou o terreno E por que não pagou o terreno? Ninguém pôde entrar nas casas E aí tá todo mundo Morando de favor Morando em assoalho Tendo que reconstruir Sua moradia É um absurdo Que a gente enfrente Esse tipo de notícia É um absurdo Que há dois anos Das eleições municipais Atentem vocês Faltam dois anos Para as eleições municipais A gente ainda tenha que dar Esse tipo de notícia Tá tudo do mesmo jeito Eleitores De Careiro da Vaz Atentem pra isso Na hora de votar Porque ninguém Ninguém quer saber de voto Ninguém gosta de política Ninguém sabe como é que funciona A política Mas nessas horas É preciso saber É preciso lembrar Em quem você votou É preciso lembrar Em quem você votou Pra prefeita É preciso você lembrar Em quem você votou Pra vereador Pra na hora que você tiver Que votar de novo Não vota mais Porque é isso que acontece Então pagar o terreno E uma série de pessoas Que precisam morar Que precisam ter sua residência E dar uma moradia digna Pros seus filhos Estão aí Precisando De favor A gente espera Francamente Que em 2015 Seja a promessa De um novo ano E que essas pessoas Tenham onde morar E Roberta Cunha Outro repórter Vai voltar lá Pra mostrar as pessoas Morando Porque Fazer casa Pra morcego morar Mostra de novo Mostra aquela imagem lá Gisele Por favor Fazer casa Pra morcego Morar É que não dá Fazer um monte de casa Bonitinha Arrumada Que dava pra morar a família E botar morcego Morando no telhado Aí é pra acabar Aí a gente só dá Uma notícia mesmo aqui Cadê a casa? Tenta achar a imagem Do morcego Por favor aí Que eu já vou encerrar Aqui esse assunto Acha a imagem do morcego Porque põe lá a casa Com um monte de morcego Morando aí Não dá São 11 horas e 20 minutos Eu espero francamente Que a gente consiga Achar essa imagem Então a gente termina O bloco Com a imagem da passagem Vou logo avisando Olha lá São 11 horas e 20 minutos 500 mil reais Esse foi o valor gasto Nessas casas E agora as pessoas Precisam investir Em outras coisas É Essa é uma boa música Pra se tocar Esse campeonato Cadê? Mas aí Esse dinheiro aqui A gente sabe onde tá Né, Ricardinho? Tá jogado aqui Nessas casas Nessas casas Abandonadas Jogado nas casas Abandonadas Olha, tá aí Trai isso E construiu a casa Foi pra gente morar não Foi pra morcego Morar E outra coisa Nem era isso Tu sabe o que eu tô falando Tu sabe o que eu tô falando Porque hoje não é look doido É look inspirado Pessoal que entende de moda Que vai hoje falar Que roupa legal Que combinação legal Pro ano novo Aí você que é esperto Tá querendo uma combinação Show de bola Maquiagem E cabelinho também Look doido Só vai ter look doido Hoje no programa E olha só gente A gente também vai trazer Pra você que tá aí Do outro lado Incêndio Um crime passional Olha só Atenção Aconteceu na matinha A mulher chateada Com o marido Tenta matá-lo E tenta se matar Ateando fogo Na própria casa Olha só aqui Olha só as condições Olha só o estado Que a casa ficou Abichalelo Daqui a pouco A gente ter essa informação Pra você Você que tá aí Do outro lado Fique esperto Daqui a pouco a gente volta Enquanto isso Fico com as imagens aí Do incêndio na matinha A gente vai trazer já já Mais informações pra você